Fala! Beleza, beleza, beleza? Beleza! Que saudade de vocês! Faz tempo que eu não gravo o vídeo, hein? Na verdade eu tô com um gravado, tô enrolando pra liberar. Eu vou mostrar pra vocês umas, umas, uns panos que eu comprei, mas vou... Ai, não pode falar pano, né? É o maior do caso falar pano, né? Mostrar pra vocês uns, umas caminhas, umas roupas que eu comprei, mas uns panos, vai, quem não gostar de que fale pano, vai, 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 vai passear, né? E um, eu fui no shopping há mais ou menos umas, três semanas atrás e só hoje eu tô, eu tô tendo cabeça pra gravar esse vídeo. Tá acontecendo tanta coisa, galera do céu. Hoje é uma sexta-feira, dia 14 de outubro de 2022, 15 horas e 42 minutos. Eu vou acabar esse vídeo aqui, vou tomar um banho depois, tá? É, bom, mas eu vou, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Eu não vou chegar aqui e falar assim, eu fiz umas comprinhas e vou mostrar pra vocês, não vou falar isso, tá? Eu vou começar Vou mostrar Por um É, mostrar Não sei o que vai dar pra ver Aqui, gente Eu comprei, eu não vou abrir, porque senão depois É, eu não consigo dobrar e E vai complicar, entendeu? Vai complicar Eu comprei umas cuecas Cueca GG Eu paguei nessas cuecas Vem Sete cuecas, esse pacote aqui Eu paguei Eu paguei 49,90 Tá? Deixa eu tapar o nome da loja aqui Pra você não ver o nome da loja Eu não quero Ó, é um 49,90 Comprei dois pacotes Peraí, gente Eu tô tendo que gravar o vídeo sozinho Então fica mais difícil A Vieta vai ficar feliz Porque vai ter saco pra pôr lixo Sacolinha pra pôr lixo no banheiro Qualquer coisa toda Dois pacotes de cueca Sendo que foi 49 49,90 Cada um Vem sete em um Aqui, ó Sete em um pacote Sete em outro pacote Quatorze cueca Cueca pra quinze dias Se eu usar duas por dia Vamos lá Agora Uma camisetinha Uma camiseta Comprei Eu comprei Eu paguei 69,90 Que tamanho é esse, gente? Não tá falando O tamanho dela aqui, gente Deixa eu ver Olha que camiseta Bonita Adoro cheiro de roupa nova, né, gente? Parece aquelas roupas Mostrando a roupa de ponta cabeça Meu Deus Que que é isso? Enfim É uma camiseta, né? Vocês já viram Olha aqui Eu não vou falar O nome de loja Aqui Tá? Uma camiseta azul Olha que bonito Agora Eu comprei Eu comprei também Comprei também Essa camiseta aqui Do Superman Eu paguei Dessa camiseta Superman 59,90 Olha que camiseta bonita Já tem o aniversário Em vista aí pra ir Vou usar essas roupas Olha Camiseta bonita De Superman, gente Não sou nenhum Caraca quente Mas eu gosto Do Superman Bonita Camisa A pessoa Tem que gravar vídeo Sozinha Comprei também Uma camiseta Uma camiseta Eu paguei 59,90 Também E tava em promoção Essas camisas aqui Eu peguei Porque eu sou desse Eu gosto de De promoção Ó 59,90 Tá? Olha aqui, ó Do Batman Beleza? Ah, eu gosto De camiseta De Superman 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 Super Herói Essas coisas todas Eu vi uma Do Frajol e Pipiu Lá Mas a A minha tia Não me deixou Comprar É muito É muito De criança Mas é de adulto Mas a roupa É de criança Ela não deixou Comprar Tem uma camisa Tem uma camisa Uma coisa Que eu gostei E vou mostrar Para vocês Ó Comprei também Vamos lá Essa camiseta Aqui, ó Essa camiseta É um rosa Bem Bem clarinho Sabe? Eu paguei 59,90 Beleza? Olha Galera Estou vendo Quase que junto Com vocês Nas roupas Eu só vi Não dir a loja E não vi Mais Ó Comprei também Essa bermuda Aqui, ó E eu paguei Gente Cadê o preço O preço da bermuda Olha o preço Da bermuda Aqui, gente Eu paguei 99,90 Gente Que bermuda Cara É porque Assim Eu não vi Eu não vi Eu não sou Muito de preço Se eu estou Na hora Gostei de alguma coisa De compra Só que Quando Eu chego em casa Bate aquele arrependimento Brasil Depois O cartão de crédito Que se lasque, né? Mas tudo bem O GG Olha que bermuda Bonita Mostrar dos dois lados Mostrei de um E mostrei Do outro Só que eu não gostei De uma coisa Que eu vi Ela tem Aquele Forro Por dentro Mas se eu falo Mas se eu falo Para a minha voz Pegar a tesoura Tirou Já era E essas etiquetas Aqui Meu Deus Porque tem tanta etiqueta Em roupa, hein gente Misericórdia Eu nunca vi na minha vida Tanto lugar Para ter etiqueta Nos Estados Unidos Ah, a camisa do Batman É a segunda Que eu compro Eu comprei e gostei Já trouxe Uma dos Estados Unidos E comprei Porque eu também gostei Da camisa Ó Deixa eu mostrar Para vocês Comprei essa camisa Branca aqui Paguei 69,90 Tá? Deixei mais rápido Aqui A camisa é branca Não tem muito detalhe Ó Não tem nem o que mostrar Entendeu? Camisa branca Normal Pausar E essa bermuda Aqui, ó Acompanha Essa bermuda Aqui, ó Ela é um Azul Eu acho Que é azul Essa cor aqui Falando que é verde Mas Para mim É que parece azul Essa cor Beleza? Eu paguei Nessa bermuda Aqui Tá sem preço É GG E eu paguei A bermuda Não tem preço Gente do céu Ah não Tem sim Eu paguei 68 68 68 68 60 Depois Eu comprei Eu comprei Estou gravando Estou gravando Estou gravando Estou gravando o vídeo Minha mãe Está aqui na porta Comprei Essa bermuda Aqui, ó Nossa Mãe, estou gravando O vídeo Sai tudo Que você fala Aqui Ó A parte de trás Dela E a parte Da frente Eu não sei Se eu vou ter Que pôr elástico Nessas bermudas A minha tia Que estava Jando comigo Falou que não Eu paguei Dessa bermuda 99 E 90 Se vai dar Para alguém Não É minha Minha mãe Está conversando Comigo Gente Então Mãe, eu estou gravando O vídeo Sai tudo Que você fala Comprei Essa bermuda Branca Tá Uma bermuda Branca Branca Uma bermuda Branca Estava conversando Com alguém Antes Estou gravando O vídeo Mãe Estou falando Comigo Aqui no vídeo A gente Está difícil É Comprei Essa bermuda Bermuda branca Ela branca 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 De repente Até para um Ano novo Um ano novo Eu já sei O que eu vou fazer Uma bermuda Branca 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 É aquela camisa Entendeu? Não precisa Necessariamente Para um ano novo Branco É bom Em qualquer época O preço É R$99,90 Ó Devagar Estava mochando O saco de roupa E comprei Também Lembra? Essa camisa Branca Não sei não Mas essa camisa É uma malha Dela muito gostosa Posso pôr junto Com aquela bermuda Branca Né? Eu paguei Cadê o preço? R$99,90 Nossa R$99,90 Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu mostrar Calça 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 De elástico Que tá difícil Que é difícil A chamar A hora que eu vi Eu falei Eu vou levar Porque calça De elástico É uma coisa Extremamente difícil De achar Olha aqui Calça Calça Deje Ela com qualquer Cor Com qualquer Camiseta Ela fica Boa Calça Beje Beleza Beleza Deixa eu filmar Uma coisa Não Em tudo Vou falar o preço Que eu gastei Falo o preço Ou não falo o preço Vou falar Vai E tudo Eu gastei R$1.278 Tá Agora Eu vou mostrar Para vocês O item Que eu mais gostei Qual Que se gostou Você gostou De todas Lupa Eu gostei De todas Mas o item Que eu mais gostei Foi O último Vou mostrar Para vocês Cara Comprei uma calça jeans Cara Calça jeans Calça jeans Que eu nunca tive Na minha vida Olha que linda Essa calça Olha que linda Essa calça Ela com aquela calça Camisa branca Ou aquela camisa Cor de rosa Olha que calça Olha que calça linda Calça maravilhosa Eu acho que Não precisa esmentar Mas serve Isso aqui Não precisa nem esmentar Você mede por aqui Olha Pelo pescoço Entendeu? Eu dei uma enagrecida Galera Não é possível Que não sirva Entendeu? Mas eu gostei Mas eu gostei Dessa calça Dessa calça Dessa calça aqui Cara Entendeu? Gostei muito Dessa calça aqui Serve Serve com tudo Serve Você botar uma camiseta Daquelas que eu mostrei Ali para você Já era Entendeu? Eu sei até onde eu vou usar Essa calça Se eu tiver oportunidade Já sei até onde eu vou usar E comprei também Aqui mais a calça Foi a que eu mais gostei Vou mostrar para vocês O que eu comprei Quatro horas e um minuto Esse vídeo já está Ficando meio longo Né? Como uma Mas obrigado aí galera Como sou eu sozinho Eu gravo o vídeo Na minha Eu gravo o vídeo sozinho Então você tem que ter paciência comigo Comprei também Né? Um tênis galera Um tênis Sim Comprei Só que eu acho que esse tênis Eu vou ter uma dificuldade Para Para usar Por quê? Eu comprei Deixa eu mostrar só um Porque os dois é igual Né? Eu gostei do tênis Mas acho que eu tenho uma dificuldade Para usar Por quê? Eu sempre compro Para mim Tênis 42 E eu comprei 41 Olha que tênis lindo Eu não tenho na loja E serviu Mas eu fiquei com medo De De trazer esse tênis Depois que eu estava aqui O que eu vi Olha o seu lado dele Que bonito E foi isso aí galera Que eu comprei Tá? Mas o item que eu mais gostei Foi o Foi a calça Com toda certeza Tá? Bom Mas é isso aí galera Muito obrigado aí Por vocês assistirem o vídeo E tenha Tenha paciência comigo Para mim Porque eu não gravei muito vídeo Durante esse tempo Mas eu volto com outro vídeo Beleza? 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 Beleza Deixe seu like Se inscreve no canal E falem para mim Aqui nos comentários Qual peça Que vocês mais gostaram Que eu comprei Eu gostei mais da calça galera Da calça E das camisetas De super herói Foi isso que eu mais gostei Eu ia comprar também Uma jaqueta Mas eu falei o que? Comprar a jaqueta Tá entrando calor Tá entrando calor E eu não vou usar a jaqueta Guarda o calor né cara Só Se for bem louco Bom Mas não mais é isso aí Beleza? 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 Beleza Se inscreve no canal Deixe seu like Curte Comenta esse vídeo Beleza? Fique com Deus Porque eu fui Beleza? 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 Beleza Beleza?